Dentre todos os mistérios de One Punch Man Blast sempre foi o cume inalcançável, pouquíssimas informações do herói número 1 existiam e diversas teorias sobre a sua identidade e claro os seus poderes eram o que alimentavam a mente dos fãs, mas eis que do nada ele surge e não só isso nos mostra seus poderes e porque ele é o herói número 1. O controle de espaço e tempo são algo que o tornam praticamente invencível e seus limites parecem infinitos, quer saber como funcionam os poderes de Blast e ainda mais o que exatamente ele busca, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra você, que capítulo foi esse? Me pegou completamente desprevenido, o mangá já vinha saindo ali deixando a webcomic de lado nos apresentando muitas coisas novas, mas definitivamente eu não esperava que Blast fizesse a sua aparição, agora me pegou de surpresa e vamos desvendar um pouco dos seus poderes, o que ele busca e como o Murata pode expandir One Punch Man para níveis cósmicos. Espero que você se divirta com esse vídeo, mas claro se você é novo no canal aproveita pra se inscrever, escritão Mangalático diz para o like e agora com vocês todos os segredos de One Punch Man 139. Primeiro de tudo vale comentar a forma como o Murata desenhou a capa desse capítulo, uma parte no espaço e outra parte no fundo do mar. A lua ainda tem a rachadura de Saitama de quando ele lutou com Boros, já na parte do mar os tentáculos do outro lado com aquele enorme olho de uma criatura marinha é simplesmente demais, pois os dois lados desta capa remetem diretamente ao horror cósmico Lovecraftiano. O próprio nome desse capítulo chamado de Abismo faz uma ponte perfeita com isso, se Murata e One decidirem seguir para esse caminho com os inimigos finais de One Punch Man sendo realmente deuses cósmicos seria algo incrível. Para vocês entenderem um pouquinho da mitologia criada por Lovecraft, forças sobrenaturais de incomensurável poder controlam todo o cosmos e tudo que nele existe. Essas forças compõem um conjunto de seres inomináveis. Os poucos humanos que tentaram entender esses deuses os chamavam de mitos. E esta designação denota uma tentativa humana de categorizar ou tentar interpretar o que são e qual a função de cada um desses seres no grande plano universal. Isto demonstra o quão pouco a humanidade compreende a respeito destas entidades. Na concepção de Lovecraft, o universo não foi criado pelos seres humanos ou por qualquer força desconhecida. Não existe um Deus onipresente e onisciente. As divindades humanas são meras fábulas. Não há Buda, Allah ou Jeová. Humanos não possuem almas imortais. E quando a vida abandona o nosso corpo, nós nos tornamos apenas poeira. Da mesma forma, o cosmo não existe para proporcionar à humanidade um lugar de direito. A humanidade é um mero acidente. Nós existimos por existir. Nosso papel dentro do cosmo é irrisório, pois no grande esquema das coisas somos completamente relevantes. Mesmo quando vivos, não passamos de poeira. E a capa provavelmente nos mostra que esses cubos estão espalhados em todo o mundo ou mesmo em todo o universo. Quem sabe até mesmo em outras dimensões. O cubo é certamente uma chave para esses lugares. Começamos vendo o Manaco tentando iluminar o abismo, mas é completamente inútil. A voz da entidade oferece aos três a chance de se tornarem receptáculos para o seu poder, colocando as mãos no cubo e fazendo um desejo. Se forem dignos, receberão o que realmente desejam. Se não forem, serão confiscados. Isso é interessante, pois praticamente confirma como surgem os monstros. Os desejos incontroláveis transformam as pessoas naquilo que procuram. E para deixar as coisas mais incríveis, eis que surge Blast. Tenho que ser sincero, eu realmente não esperava por isso de forma alguma. Eu realmente achava que todos os vilumbres que tivemos, os flashbacks, seria algo apenas para nos enganar. Não esperava que Blast fosse exatamente como ele foi retratado no passado de Tatsumaki ou mesmo na memória de Máscara Doce. Blast nem mesmo apareceu na webcomic ainda, a qual o mangá é baseado, não esperava. E aqui você percebe que o Blast é legal quando ele usa óculos escuros no subsolo. Grande detalhe, que quando ele surge, ele vem através de um buraco negro. Blast coleta esses cubos por Robin e nos conta que ele é realmente um transmissor que permite entrar em contato com ele, a entidade desconhecida. E a entidade conhece Blast, então mostra que ele está há um bom tempo à procura desses cubos. Nosso herói Flash, notar que era Blast ali na sua frente, decide testar as habilidades dele apenas para perceber tarde demais que o herói já estava atrás dele sem nem mesmo ele conseguir notar. Flash nos diz que o tempo passa diferente no espaço em que eles estavam. Isto pode indicar que quando Saitama e Flash chegarem por fim na superfície, os heróis já estão em confrontos. Ou seja, não espere eles chegando agora, creio que vai rolar toda a ação dos heróis e os monstros para por fim eles aparecerem. Por fim, Blast nota que tem um monstro e que não é um refém com ele, mas o Saitama acaba salvando a sua lanterna. Com Blast concordando e os levando embora a unir as suas luvas em um símbolo do infinito para os teletransportar. Ele manda lembranças a Sait e a Tatsumaki, eu acho legal ele citar Sait aqui porque tinha uma teoria muito forte dele ser Blast. Isto foi uma dica para quem acreditava nesta teoria que não, definitivamente Blast é outra pessoa. Mas vamos lá, então Blast mostra alguns aspectos dos seus poderes e eles são incríveis. Ele levantando o cubo que é extremamente pesado para Manaco ou até mesmo para Flash como se fosse algo completamente normal que o humano pode levantar é incrível. Ele desviando de Flash casualmente e olha só, Flash usando sua velocidade máxima é notável. Blast surge vindo de uma dimensão aparentemente diferente e eu acho que isso realmente possa aludir algo que eu quero que Blast talvez trabalhe. Com ele lidando com ameaças fora da nossa dimensão ou em outras galáxias, ameaças mais fortes do que a que temos no mundo humano. Vale notar que ele tem cicatrizes o que mostra que não possui talvez a resistência de Saitama ou acabou encontrando algo que supere Saitama em suas viagens dimensionais. O trabalho de Blast atualmente parece ser destruir o cubo ou coletar eles que segundo rumores concede poderes a alguém digno. Esse é o seu hobby, então significa que ele tem uma quantidade considerável desses cubos se não derem para destruir em sua posse e isto pode ser algo perigoso para o futuro. Os poderes de Blast parecem ser exatamente o controle de espaço e tempo, controlar a gravidade, criar buracos de minhoca e indo um pouquinho mais longe quem sabe parar e distorcer o próprio tempo. É por isso que ele se move mais rápido que o Flash, ele se teletransportou através de um buraco negro ou mais ainda. Ele utiliza a gravidade tão intensa para distorcer o próprio espaço-tempo e fazer uma ruga pela qual ele pode simplesmente passar. Ele levantou o cubo de uma forma muito fácil que era denso e pesado o suficiente para perfurar o solo. Então talvez ele diminuiu toda a atração gravitacional do cubo até que fosse uma tarefa fácil para ele. Superar Flash, ele realmente poder ter se teletransportado ou aumentar a gravidade ao redor dele para aumentar a dilatação do tempo até o ponto em que Flash estava se movendo em câmera lenta perante a Blast. Ele até mesmo pode sentir o fluxo do tempo diferente na caverna. Isto é algo notável. Quando ele soca suas luvas e une para fazer o teletransporte, elas formam um símbolo do infinito. Então parece que ele realmente tem poderes baseado no cosmos ou algum conceito do infinito. Talvez ele possa realmente controlar essa energia infinita, mesmo que em curtos intervalos de tempo, para se teletransportar, parar o tempo ou quem sabe causar explosões de energias. Uma verdadeira supernova. Daí vem o seu nome, Blast. Pode ser um poder do seu traje e esse traje pode ter sido construído utilizando esses cubos cósmicos. Além disso, está bem plisto que Blast está sozinho tentando impedir que as pessoas entrem em contato direto com a entidade que pode ser Deus. Quão poderoso ele é em comparação com Saitama agora, nesse ponto. Nós não recebemos uma métrica muito boa para sua força, além dele ser mais forte do que sabemos contra Tatsumaki, afinal é o herói número 1. As cicatrizes de Blast são um bom indício realmente que para efeitos comparativos ele não tem uma durabilidade tão alta. Blast tem uma cicatriz que ele ganhou nos últimos 20 anos, já que não tinha a resgatar Tatsumaki quando jovem. Basicamente, isto provavelmente confirma que ele ainda está dentro dos limites humanos, ao contrário de Saitama. Mas ao mesmo tempo, vale o destaque que a entidade, ou Deus, não parece preocupado com a força do careca de Kappa. Mas parece muito ciente da existência de Blast. Isto é uma coisa muito interessante para se levar. Mesmo assim, não creio que o limitador que Saitama supostamente quebrou, teve qualquer conexão com essa entidade até agora. Parece que essa entidade, Deus, concedeu poderes especiais e não interagiu diretamente com a quebra do limitador de qualquer pessoa. Que pode ser o Homem Vacina e, claro, o Imperador Mendigo. Eu fico feliz que o Monato esteja expandido e o Panteão de One Punch Man ficou sensacional. Já na superfície temos uma boa lição dada por Zombi-Man, que é um dos meus heróis favoritos, sobre julgar os outros. E como você deve fazer um esforço mínimo para tentar entender o outro lado das pessoas. E como todos são humanos iguais. Parece que os próximos capítulos teremos as lutas finais começando dos heróis, sendo o Imperador Mendigo o primeiro a aparecer. E é muito legal ver a dualidade aqui, porque o Imperador e o nosso herói Zombi-Man é fantástico. Zombi-Man é um monstro com aspectos humanos. O Imperador Mendigo é o contrário, é um humano com aspectos monstruosos. Já Orochi agora está realmente experimentando todo o terror de Tatsumaki. Com ele gritando sobre ser eliminado pela Tornado do Terror. Resta dúvida se aquela lâmina quebrada de flash que recebeu um grande destaque teria alguma importância para esse desfecho de Orochi. Mas a grande sacada dessas páginas finais é realmente o templo que aparece. Um mural na caverna representando a adoração de um ser aparentemente misterioso e diferente de tudo que já vimos até agora de God. Vemos figuras pequenas que parecem humanos fazendo oferendas para essa entidade. Eu realmente acho que Blast chegou para trazer novos monstros vindos diretamente do cosmos. Deuses que consideram os humanos nada mais do que poeira. Esse capítulo foi um dos melhores de todos os tempos de One Punch Man. Vale destaque que aquela entidade desenhada no mural lembra muito a presença da lua de Bloodborne. Quem jogou esse jogo sabe que tem uma das melhores histórias Lovecraftianas já feitas. Eu estou um pouco confuso se realmente Murata quiser apenas se aventurar nesse capítulo específico. Ou se ele vai expandir a história para essa coisa mais cósmica. Trazendo outros monstros vindo diretamente do espaço. Até faz sentido porque Saitama lutando na Terra como uma entidade contra Deus vai acabar destruindo o planeta. Então se eles forem para outros universos, outras galáxias. Talvez podemos ter realmente vislubres dos poderes de Saitama em ação. Afinal os humanos são poeiras para esses deuses. Mas temos Saitama e Saitama destruindo deuses cósmicos. Esses mitos Lovecraftianos seria o ápice do ápice. Afinal ele já supera todos os heróis. Por que não superar todos os deuses? Fantástico esse capítulo. Simplesmente demais. Os poderes de Blast são roubadíssimos. Espero ver mais dele em breve. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Se você gostou, deixa um likezão. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui.